Milhares de toneladas de lixo são coletadas todos os dias na cidade de São Paulo. Mais da metade vem de residências. Uma solução possível para uma gestão ambiental correta dos resíduos passa por ações de toda a sociedade. Todos os dias a rotina é a mesma. Caminhões cheios de lixo formam essa montanha de plástico, vidro, papel, metais e vários outros materiais. Em seguida, os trabalhadores separam o que vai para a reciclagem do que não serve. E muita coisa aqui deixa de ser aproveitada. Só nesta cooperativa na Zona Oeste de São Paulo chegam cerca de 7 toneladas de lixo todos os dias. O problema é que 40% disso não vão para a reciclagem por não ter quem se interesse. E aí acabam parando nos aterros. Embalagens de salgadinho, bandejas de bolo, bandejas plásticas também de ovos e por aí vai. Mildezas, são vários tipos de plásticos e vários tipos também de vidros, como por exemplo porcelana. Enfim, existe uma série de resíduos ditos recicláveis, mas que na prática não existe uma sequência na logística reversa. Então quando chega aqui para a gente, a gente é obrigado a destiná-los para o aterro sanitário. Das 20 mil toneladas de lixo coletadas na capital paulista, 66% são resíduos domiciliares. Os aterros sempre foram colocados em lugares onde não haviam moradias, onde não haviam afastados da cidade, vamos dizer assim. E as cidades foram consumindo os espaços. Então hoje o aterro, por exemplo, aqui de São Paulo, em volta dele é uma cidade, é a cidade. Então a gente está com um aterro no meio da cidade, causando muitos prejuízos para a região, para os moradores. A política nacional de resíduos sólidos prevê a extinção dos lixões e novas formas para tratamento e reciclagem do lixo. Aqui na cidade de São Paulo, a expectativa é de que o único aterro ainda em operação esteja saturado em até cinco anos. Na audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, realizada ontem na Câmara Municipal, o presidente da ANLURB, Roberto Serrone Perosa, mostrou o projeto para o Eco Parque, um novo modelo para o processamento de resíduos. Atualmente, a área de 90 mil metros quadrados está em fase de licenciamento e limpeza. Monitorando as cadeias de resíduos, a gente consegue cada vez mais aplicar soluções adequadas para cada resíduo. Desenvolvendo um plano de gestão dos resíduos sólidos mais abrangente, cada vez com mais inovação, tecnologia, enfim. Mudanças de hábito da sociedade e a implantação de novas tecnologias de tratamento de lixo e reciclagem são soluções possíveis para o problema dos resíduos, que necessariamente também passa pelas indústrias. É preciso que as indústrias produtoras, por exemplo, das embalagens, se engajem nesse processo de uma forma definitiva e então produzam aquilo que sabem que vão poder reaproveitar em seguida. Mas nós sabemos que papel, plástico, vidro, lata de alumínio, lata de aço, tem uma aceitação enorme.